O jogo ganha mais drama. Lá vamos nós para a primeira cobrança. Gol! Bateu e fez. Vai se preparando para cobrar o pênalti. Momento de expectativa. Gol! Com tranquilidade ele bate e faz o pênalti. Que isso! Bola praticamente recuada na cobrança. Ele converte a cobrança com direito a paradinha. Foi confiante, bateu bem. Bola para frente do gol. Ele vai se ajeitando para a batida. Gol para fora. Pênalti bem batido e é pênalti da casinha que ele faz. E aí, quem leva a melhor? Ele ou o goleiro? Bom paradinha! Boa cobrança! Deu a paradinha para dar aquela confundida no goleiro. E dessa vez aqui deu certo. Pênalti bem batido. Todo um trabalho da comissão técnica, jogadores e expectativa da torcida nesta cobrança. Se perder, já era. Acabou! O goleiro fecha o gol para garantir a vitória dos pênaltis. Está o primeiro. E vira o nome do jogo. Vilani tem que comemorar muito. O goleiro fecha o gol para garantir a vitória dos pênaltis.